Tudo bem? Sou a Adrianinha, funcionária Cian Júnior e essa aqui é a lancheira da Lilica Vem com uma topware pra colocar o lanche da criança uma garrafinha pra poder colocar um suco Essa aqui é uma alça que a criança pode colocar ela de lá, que regrava um chilinho de lado Atrás, tem uma etiquetinha, poder colocar o nome da criança